Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Abel não garante intensidade do Palmeiras no jogo de ida da final. Após a vitória Palmeiras diante do RB Bragantino pela semifinal do Paulistão 2022, o técnico Abel Ferreira alertou que será difícil repetir a intensidade no jogo de ida da decisão do estadual, tendo em vista o calendário do time. O que eu posso dizer é o seguinte, não sou eu que digo, são os estudos. Vocês sabem que fomos jogar com o RB Bragantino, na última rodada do estadual, e eu deixei quase todos esses jogadores fora. Jogamos aqui com o Ituano, quartas de final, e agora jogamos outra vez. Em dois jogos se consegue manter a mesma intensidade. Em três começa a cair, quatro vai por água abaixo, destacou o português. O treinador palmeirense também falou sobre tática e disse que, o que se vê no Palmeiras invicto no estadual, não foi inventado agora. Eu não surpreendo ninguém, e nem inventei o futebol. O que eu faço agora já era feito em 1970, 1980. O que há hoje mais? Há muito mais informação, muito mais gente falando com os jogadores, mas ninguém inventou nada. Eu não inventei nada. Eu melhoro o que eu tenho. Procuro jogadores que tenham o que eu gosto, acredito, e procuro reciclar. O treinador tem de estar sempre à procura. Quem quiser crescer não pode ficar fechado. E nós queremos andar para frente, acompanhar a evolução, afirmou. O Palmeiras se prepara para os duelos da final do Campeonato Paulista, em confronto que começa na próxima quarta-feira, 30, contra o vencedor do Majestoso. São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 27, no Morumbi às 16h, com transmissão da Record TV, do R7 e do Play Plus.